Boa noite a todos. Eu quero dizer com toda sinceridade o quanto eu estou feliz de estar aqui neste momento, de estar acompanhando o formato da Joyce nessa campanha que eu tenho comissão que vai ser vitoriosa. Entendo que o Fluminense é um show no New York, com a paciência, a calma, a perseverança dentro do prefeito Luiz, com uma sofisticação política, corajosa e ousada do Partido dos Trabalhadores. E principalmente com a garra, com o modelo político construído na mente de um operário, um simples operário nordestino que teve uma visão fantástica desse país, que era possível tirar esse país das garras, do poderio internacional, que o Brasil poderia cumprir um monte de papel no Senado Mundial e que, evidentemente, essa população brasileira teria que ser trabalhada debaixo da cima. Tudo que veio de cima para baixo, das revistas, dos modelos aristocráticos, dos modelos importados, que não vingando o nosso país. Tudo aquilo que o Lula comprovou é isso, de baixo, foi construído na União das Fádias, foi construído no modelo permanente, foi uma ser popular pelo poder, para trazer o poder ao povo. E esse poder tem se mostrado que é possível resgatar muito e muito de um país, possivelmente no Estado de Minas Gerais, de extra-laborar o PP, e claramente uma cidade com fluido. Esperou? Obrigado. Eu acho duas vezes. A primeira, que nós estamos lançando um plano de governo. O Luiz foi bastante sábio aqui, eu preciso ver que ele quebrou o plano pessoal, que ele colocou algumas metas no plano da lei. Eu espero ser um vice, que está começando a ser uma primeira cara a pouco, um vice dedicado, humilde, paciente, com muita garra e fé ao lado da Prefeitura Zóis. Espero que ela sempre tenha um limão, um paro, de um amigo, de um político, de uma pessoa que vai estar do lado dela, que ela tenha plena confiança, de que ela pode olhar no meu olho, olha nos olhos, que a gente vai estar sempre percebindo o mesmo tempo. E é claro que isso, em função, tanto da origem cargóis, da origem humilde, quanto da minha origem, também humilde. Acho que esse modelo que o Luiz comprovou, comprovou, a gente tem o mesmo, copiar os novos modelos. E é claro que para chegar até aqui, nesse momento, nós estamos na mão de muita gente, nós estamos também, devolvendo com a gente, a esperança de muita gente. E a gente não vai, de forma alguma, colocar essa esperança em cheio. Essa esperança em duro, e essa esperança de forma equivocada, ou de forma que não seja aquela que todos os tempos mantêm esperanças. De um futuro melhor, de um futuro mais construído, com mais honestidade, e mais e mais esperança. Quando o Luiz colocou aqui, a questão do avanço de postura política, é muito difícil ser político. Num país em que a mídia, permanentemente, critica política, critica os políticos. A gente, às vezes, em casa, os filhos da gente, esposa, família, fica apreensivo com o nosso trabalho político. Porque é muito colocado, questionado, essa vertente. Mas é a política que constrói. A política, os políticos voltam, as coisas estão construídas. Eu tenho convicção que quando o PT do Biro, o PT do Biro, anteviu lá atrás, a postura, o meu povo que foi amigo, ela sempre é articular, para tirar o partido do trabalhador do poder, e colocar esse poder no bom dia, com as pessoas que vocês, nós conhecemos muito bem, e eu falo assim, com as pessoas, com as pessoas, nós conversamos, 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 muito mais de nada, a ser vista antes. Quando nós estávamos viajando para Cuba, a Joyce me chamou, me questionou, se eu poderia vir acompanhá-la, falei assim, eu não estava nem muito afirmo, não, Joyce, você pode, porque eu não vi, se tem o estado no Asterácio, com as articulações que o PT estava tendo com outros partidos, mas se eu, se vai acompanhá-la, pode contar comigo. em Havana, uma noite, que eu estava nos jantamos, propôs essa ideia, então, eu senti ali que a Joyce estava pensativa, no destino dela, como mulher, como pessoa, da imensa tarefa que ela teria pela frente, de dar continuidade a um governo humilde, trabalhador, firme, que foi o meu mesmo, de uma cidade desse tamanho, enfim, eu decidi nela, pelo menos, da profissão, do Seafo, do Seafo, do Seafo ali, a gente tem, a gente tem assim, às vezes, esse sentido de perceber como que a pessoa, o mundo entende a pessoa. Mas, a Joyce foi construindo, construindo, construindo dentro dela, e ontem, nós tivemos na fazenda da Boa Esperança, por isso que eu estou usando a palavra esperança, eu vi que eu estava equivocado, o que a Joyce fez ontem, eu fiquei de cara com ela. Foi um debate com trabalhadores morais, com pessoas de um nível intelectual, mas, na roça, tem muita gente intelectualizada, gente mais simples, e ela se saiu perfeitamente bem naquele momento. O que já anteviu, que está aqui para frente, nós teremos algumas dificuldades, ela é de garra, de fé, de conhecimento, e está construindo dentro dela, esse livro, o, o cerne que vai trazer um trabalho muito brilhante para essa cidade, e a população está percebendo isso. O povo, às vezes, não tem, assim, muita noção do como que vão as coisas, mas as pessoas já estão desenvolvendo o sexto sentido político, o sétimo sentido político, e já estão percebendo a importância política, e depois de tanto, o Roberto falou, tem um equidimento do PT, de tantas distorções, e do trabalho que o Lula fez, as pessoas estão prestando mais atenção na política. E tem certeza, que foi linda, então, a surpresa imensa com as pessoas. E, de todo lado dela, eu fico surpreso, mas, às vezes, imagina o povo foi do que essa. Pelo menos, com certeza, vai ser o Bolsonaro do Felipe. O prefeito fez um trabalho preenante, aqui não é uma questão política, não é uma questão pessoal, sem a humildade dele, aprendi muito com ele, e tenho certeza que, nesse momento, que o PT, o PCdoB, o BBT, o PTdoB e o PSD fazem essa aneãs, essa obrigação para a família que se deu no lanto, eu tenho convicção, a população vai entender a nossa proposta e a família vai se ver melhor com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Engraçado como a vida muda e como as situações mudam. Me lembro há 10 anos, 12 anos, quando a Joyce, como grupo de jovens, chegava no PT, batendo as nossas portas, querendo conhecer o partido e ela já há 17 anos, a Joyce já se mostrava uma pessoa decidida, uma jovem guerreira decidida, que nos enfrentou naquela noite, lá na antiga cama do meu salvo, onde ela nos enfrentou com algumas perguntas difíceis de ser respondidas. E é impressionante o quanto ela cresceu nesse período todo. O Elias, o João do Povo, o Euler e o Túlio estiveram com ela lá em Belo Horizonte. E chegaram contando para nós como ela enfrentou o presidente do PT e o assessor do Gabriel. Do Gabriel, não. Do Miguel. Enfrentou o presidente do PT como diz o outro, pau a pau. Cresceu muito. se nós podemos pensar a única novidade nessa campanha, a única que representa qualquer tipo de mudança nessa campanha é a Joyce. o resto é feijão com arroz. A Joyce é a única novidade, a única diferença que existe na Jampai. Para começar, é mulher. jovem, negra, guerreira, decidida, sabe enfrentar as situações difíceis. E outra coisa, outra diferença que ela tem. É a única dos quatro que tem experiência administrativa da Prefeitura. oito anos de experiência administrativa. Conhece a máquina administrativa. Trabalhou nesses oito anos numa secretaria complexa. Responsável por tocar e administrar os programas que mudaram a vida do povo brasileiro. Minha Casa Minha Vida, o Jovem Adolescente, o Bolsa Família. não são projetos de grande responsabilidade que o município tem, que são projetos do governo federal. Nós temos certeza que com a experiência que ela na área administrativa, na área social, ela vai poder, com certeza, dar continuidade àquilo que foi implementado e fazer as grandes mudanças e as grandes transformações para essas áreas. nós queríamos nesse momento dar um presente para todo mundo. Nós sabemos que a responsabilidade da Joyce é muito grande, mas a nossa responsabilidade também é muito grande. A responsabilidade de cada um de nós, dos candidatos a vereador, daqueles que não são candidatos, dos militantes de todos os partidos. Se ela tem uma grande responsabilidade, a nossa responsabilidade é tão quanto pesada igual a terra. Por isso que a gente tem que realmente assumir essa campanha com muita garra e com muita luta. Nós vamos ouvir, hoje nós estamos recebendo, vamos ouvir pela primeira vez, o jingle da campanha da Joyce. Obrigado. Obrigado.